E aí galerinha do YouTube, tô com mais um vídeo pro canal, com mais um vídeo aqui ensinando vocês a comentar, baixar e instalando, o Furkan Ninja HD para PC, Espero que você goste desse vídeo, antes de começar o vídeo, me ajuda aí pessoal, dando um like no vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal, e vamos lá pro tutorial, Primeira cofissão que eu falei pessoal, é baixar aqui esse artigo que vai ficar forte, é o vídeo, e vocês vão extrair aqui pessoal, vai ter o artigo 2.0.0.0.0, com terminado o crescimento de entrar, vocês vão extrair pessoal, Extrair aqui, e não fecha extrair, para, com o dinheiro de H dele, Então pessoal, teve aqui a extração foi muito rápida, o novo nele é pesado, pode estar abrindo a pasta aqui pessoal, vai ter todos os artigos do jogo, Mas antes de tudo, vamos recortar essa pasta aqui pessoal, vamos vir no meu computador, no Windows C, Vici Programa X, Vici Programa X, Vici Games instalados, e minha pasta é o aparelho, e vocês podem ir colando lá pessoal, No Vici Programa X, que é o aparelho aqui pessoal, no Vici Programa X, que é o aparelho aqui pessoal, Mas então Ctrl V pessoal, continua, Pronto, abra a pasta pessoal, Venha, pode botar, então, o aparelho aqui, o aparelho aqui pessoal, e envia para o desktop, Vem aqui na tela do desktop, clica direito, propriedades, geral, Pode apagar esse detalhe aqui, o nome do aparelho, e compatibilidade pessoal, Em Mastercam, para executar esse programa como alimentador, aplique, dá um ok pessoal, Pronto, pode estar vendo o jogo aí pessoal, que vai estar funcionando, sem problema pessoal, Eu to aproveitando pessoal, esse jogo funciona mesmo pessoal, Se você tiver algum, qualquer um aí de DLL, pode estar falando na descrição do vídeo aí pessoal, Que eu vou estar funcionando ajudar vocês pessoal, mas esse jogo funciona mesmo pessoal, Então, eu to falando muito bem pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo pessoal, Se você gostou, deixe aquele like, se inscreve no canal, pra colocar um próximo vídeo, valeu, até a próxima, Tchau, tchau